Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho o Zaf com as narração dele né no meio nossa senhora é muito ruim né Né eu voltei opa Zaf tava te elogiando aqui ó que que você tava falando tá falando caramba Zaf tinha que ser narrador profissional Tiba cuidado com os quem vende isolador acústico eu comprei um e consegui ouvir minha namorada gemendo a dois quarteiros de minha casa Ah não aí não vai não pode ter que tapar isso aí tem que tapar isso aí eu vou vai dar uma foto olha só o gel vai queimando todo mundo um outro com dois vai tentar defusar mais uma vez meu Deus é o ponto ninguém sabe o que aconteceu acabou o tempo é tá lá doideira vai 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 tá em cima da esquerda dois 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 passam para o cauleza ali para o céu cauleza por cima e tem um e eu queria te matar que cara bom ó que cara bom velho lá no esmoke lá no esmoke lá no esmoke lá no esmoke na madeira ai tá aqui ainda Nossa recuou meu Deus meu Deus meu Deus caiu aqui como é que volta 1L 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 2x2 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 1L 2x2 1L 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 2L 1L 1L 2L 1L 2L Fortifica. Fortifica. Tudo, você fez já cinco rodadas desse jeito. Cinco. Aí é igual o Einstein. Mas, BT, o problema é que pode vir 200 tolas. Pode vir 200 tolas, velho. Eu acho que eu fiz a jogada errada aqui, velho. Cara, tá limpa pelo menos essa parte aí. E aí eu vou fortificar. Limpa isso aí e fortifica. Não, limpa. É, pode ser. Pode ser. Tá bom. 50, 70, fortifica o 20. Aí você mandou desce. Isso. Isso que eu ia falar pra ficar. Mas, garotinho. Desce um jeito que só tem uma fronteira. Desce mais um. Tem que ser só uma fronteira. Pera. Parei. Pediu pra parar, parou. É, é, é. E aí, ó. Fortifica o lá embaixo, ó. Que tava ruim. E agora? Vai dar merda. Vai dar. Ah lá, velho. Era pra ter acabado, BT. Ah, BT. Você alastrou, BT. Porra, BT. Você acabou com o rolê, BT. Eu não acredito, BT. Eu tive... A gente tinha chance, BT. A gente tinha chance, velho. Não, aí o BT alastrou, velho. Aí o BT alastrou, velho. Não, aí... Não, aí... Meio com a C4. Não, eu não. Seja com o botão. Cuidado. 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 Cuidado pra bem. Espera. Fundo 1. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre, que essa é a última chance Link pra descreçar Cara, nunca vi essa arma, velho Cadê a arma? Cadê a arma? Espera aí, a arma bugou Meu Deus Você está com a arma do tigre? Não, né? Nossa senhora, mano Você é louco, mano Mais um Eita Ai, o Kainz está dando um retorno monstruoso, mano Ah, Kainz, tira o chat do jogo, cara Não é possível, mano É do jogo só Do Vitão Nossa, tá fácil Bom, mano 1x1 Nossa, que viagem, velho Ai, ai, ai Esquerda Oh, mano Calma lá, irmão Naquele pique, tio Feliz da vida Perdemos na pizzaria Ganhamos uma 600 mil dólares da vida Flash Eita, da E fora Eita, da E fora aí, mano Ruxou fora Ruxou fora Eita, da E fora Tipo assim Querendo ou não Parece que nem foi Parece que nem foi Mas como é amigo meu Vou passar um pano Vou passar um pano Tá legal Tá bacana Nível tá alto Nível tá Tá bacana Mas assim Pra mim ainda Tá muito sem graça Não tem informação no meio já Tá top mid Tá a costa de vocês Tá, eu vou fechar a costa aqui Cabecinha, cabecinha Peguei, peguei Liminha Mais uma cabecinha Mais uma cabecinha Beleza Vem, Liminha Vem, vem, Liminha Pra cima de mim Pra você ver Seu japonês safado Seu vagabudinho Se eu não vou te deitar na bala Seu vagabudinho Eu faço barulho Nossa, ele já tá de acaso Olha lá Meu Deus Olha a mira Olha lá Olha a mira Aí Clipe manda lá Vai, clipe manda lá Clipe manda lá Vai, pronto Mais um, mais um Bombinho em cima do azul Bombinho em cima do azul 2A Olha a jogada dessa merda Eu tô falando Que o cara tá em cima do azul Sua merda Peraí, já volto Vem Ô, TT Os caras falaram aqui Que jogando bola Você é um bom jogador do CS Vem Molotovaro, liga aqui Molotovaro, liga Os caras Cuidado, molotovaro, na liga Pô, pegaram Morto fundo Morto verde Morto verde Morto verde Nada, liga, cê-te Amigo Nada, liga, cê-te Nada, liga, cê-te Os caras podem vir bombeiro Viu, véi Como? Caverna, caverna Marra o dedinho Cola junto Não, não, véi Que a gente já matou Todo mundo, véi Miserável Eeeeeee Eeeeee Você vai fazer barulho, certo? Se cê só andar com o WD aqui, ó Cê vai fazer barulho, certo? Agora, se você vier, tipo, agachado E quando cê for cair, cê soltar o control, ó Beleza, acho que é muito alto Imagina se é você aqui, ó Tira até o raio-x, ó Cê tá de boa Que isso? Vem Toma Vem Faz a fila Faz a fila, Noxy Vem Faz a fila, Lynx Faz a fila, Lynx Vem Sério mesmo? Toma, tem o c*** você que falou pra puxar essa arma, cara? Já já vai ter um caminhão Não, achei que cê tava confortável Não, mas eu sou bom com arma Mas não deu certo Cês viram, né? Sim, boa Ele não te vê em cima do... Por cima? Não Beleza Ah, deixa a culpa, gente Mano Eu vou dar uma agitada, né, mano? Só que eu acho que eu agitei demais ela Tá aí, a foda, meu Deus Agora é mambuchado Eita! Deixa eu matar, não Mas é impossível Costas, 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 meu nome Mano, eu não sei se eu tomo bang dos caras de vocês My bad, trola my bad Nossa, pê aqui, zão, vai pegar todo mundo de costa Vai mamar, vai pegar geral de costa Mamou Mamou primeiro Ô, pera, ô, pera Just Forrest in banana right now With this AWP Flash is good But blind shot is better And Forrest has no more utility Just stop them after that nade He's gonna have to come down to fight And he wins two in one Forrest Come on, give them a chance, man Jumping across for the CT peak But Forrest ain't there He's back quad holding with the orb Are we gonna see a Forrest Ace? Is it gonna happen? Oh, there's number four One man left Don't you dare steal it Don't you dare steal it There it is